Domingão, Domingão dia, acho que é 25 de fevereiro 2018 Olha aqui esse bando de barquinho velejando Não conto aqui pra ninguém, mas acho que nós estamos em último, quase em último Estamos aqui, esse aqui é o West, Paralelo 24, Beridiano 18 Dia Domingão lindão de sol, aqui está a valente, tripulação Via Vieja Lobo do Mar, não, não é o Vieja Lobo do Mar que está bem na hora, no trono Não é essa, é uma pessoa boluda, é uma pessoa muito boa navegante, californiano É, garoto, eu vou pra Califórnia, pela vida sob as ondas, o meu destino é sexta E também, numa regatinha, show de bola, primeira regata da Gringolândia que a gente participa É a quarta regata que participa aí nessa volta ao mundo E aí, show de bola, ventinho dá uns 10 nós, travesão bacana, nossa folgada Feliz da vida, essa vida de vagabundo E depois vai ter um churrasco Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo de churrasco pelo menos Pô, tivemos alguns percalços aí, nos atrasamos na larga Porque, é, é, Blanca, é, você que é 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 a metida? Ô, o que é que é que é que é que é a metida? Hã? Ah, o que é que é que é que é a metida? Você não fala português? Você não fala português? É, eles só falam gringues Falam gringues, português Necas, né, que a gente distribuiu É isso aí E tá terminando nossa temporada aqui em Coréia Muito bacana E agora em março É subir essa costa Vamos pro Canadá, vamos bola, vem junto Que é divertido, tá bom? Tá gostoso? Tá ligando certo? Gostou? Tá ligando, tá? É uma moroleta É, 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 é É, é, é... É, é... É, é o moço Seja bonito O que não sabe É isso aí Tá bacana Tá divertido Show de bola Vem junto Vem, vamos viajar aí para os altas atitudes Tchau Você disse algo para tentar mostrar na parêia? Você disse algo para escolher você otetarًa Quilo na razão você faz minuto before? É isso aí, vem junto!